Os heróis, claro, não entende, por isso que agora o rei te destrói Os heróis estavam na terra, mas você sabe que o destrói Não é o desforço, por isso que agora você é só o critério É o desforço de item na favela, os caras chamam de prédio Mas não funciona, por isso que agora você vai tomar um parque Os caras chamam de prédio, na minha favela é o que tem laxo Mas eu não sou herói, por isso agora parceiro é pra tu entender Eu não sou herói, eu sou nenhum que não trabalha fazer E depender de parceiro, eu sou ligeiro Acho que agora isso aqui é história Por isso que eu tenho que salvar todo mundo, isso aqui é minha trajetória Tenho que dizer tudo, tenho que fazer o mundo Não sou coringa, ainda na minha ginga, tu sabe que agora todo mundo subi mundo Tem que friar, por isso agora vou estar a te fazer É não bem com nenhuma favela que eu vejo mais um neguinho morrer Por isso agora eu não entendi nada, por isso agora você se fudeu Eu queria salvar todo mundo e quando todo mundo queria salvar eu Não, não entendi, esse cara tomou um bag Você é o coringa, o palhaço com maquiagem Mas tu sabe que a rima é boa, por isso aqui esse aqui é o pudô Botei maquiagem na minha cara, pra ninguém ver minha verdadeira dor Cabe o que é isso? Faço rap de improviso Eu sou palhaço, essa porra hoje vou botar fogo no ciclo Fogo no ciclo, não abre a cortina, por isso que agora você é um pudido Eu cortei minha cara, só para a porrada abrir um sorriso Mais um neguinho morrendo, sangue na favela grafite Mas tu sabe que agora parceiro, esse aqui é o intermédio Olho no teu olho e pergunto, ai parceiro, por que tu tão sério? Vai cortar tua boca? Acho que agora só sai Tem que fazer que uma mãe é uma puta ou um esgoto no teu pai Mata esse cara na track, mata esse cara na tensa Por isso é beleza, que esse cara hoje não esquece Tem que nadar? Você vai se afogar? Vou saldar a fumaça? Você hoje vai voar? Quer fazer o que parceiro? Hoje eu tô ligeiro Vou te matar, o triggi tá escorrendo Num bueiro, eu vou viajar independente Sabe o que eu faço na rima? Eu tô sorridente Onipresente, onipotente, hoje agora bang bang na frente Ei, perde na tensa, é por isso que agora você rima na improvisada Tipo como que você tá perdendo, se perdesse na tua própria data Não, ei, ei, se perdesse na tua própria data Por isso agora a rima é verdadeira Como é que tu me mata na testa? Se ainda estamos nascindo na feira Não importa, por isso que agora você sabe que eu sou verdadeiro É que eu sou o mestre flinteiro Minhas canarucas tão dentro do bueiro Mas tu, mas tu sabe que agora eu não falo besteira Eu mato hoje na segunda Eu mato hoje na semana inteira É, é, quer brincar parceiro? Acho que agora parceiro inverte Eu te mato na terça, na quarta Por isso agora não... É, por isso agora não entende Esse cara comigo tá perdendo É porque a semana inteira tá certo Eu não mato o E com a máquina do texto Eu não sou mato o E, mas tu sabe que eu não sou fregês Mato o E, por isso que agora eu vou contar a hora Três, 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 três Sabe o que eu faço? Isso aqui é improvisado Três, 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 três Mas eu já tô alombrado É, três, três, três Agora você é só com o Duz Claro que você é três, três, três Gente, mano, éramos Duz Mas eu não entendo por isso que agora eu não entendo Esse cara é namoroço É a máquina do tempo Você é brisando num gorila roxo Não entendo por isso que agora esse é fudido Então eu não entendo como você é um improviso Perguntando sobre o bem, sobre o mal benigno Eu não entendo, eu sou o câncer do rap Você é um fudido Então vamos falar de signo, você é um fudido Eu sei que é laca a dente só para encontrar meu brilho Não importa que agora você se fode Eu me distanciando a minha soma Parece que é que eu posso Mas, 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 mas tu sabe que agora Pássaro é constante Do tipo Orochi, mano, eu glio Distante, distante de tudo Eu tenho que criar o meu mundo Mas tu sabe que eu sou aluno Eu tenho ele em tudo Tenho que fazer por isso Que não esquece o tipo Red Tô fazendo rima nessa sec Independente, mano Isso aqui já é o estresse Acelero e fera Por isso que eu tô na Red É, por isso que agora Você é fudido Você é o Orochi Eu sou antes do nascer do sol Porra Um, três, dois, um Quer falar de hat? E aqui eu sou sagaz Quando eu morrer, perdoe Minha alma é uma vivaz Mas tu sabe que a rima é boa Mas tu sabe que agora Meu parceiro, eu tô num saiadinho Você é antes do sol nascer Mas eu gosto desse amor Na noite do fim Na noite do fim Por isso que suco o Biu Você é um saiadinho Eu sou o próprio do Bios Não entendi nada Na premonição Eu sou Bios Mas como, parceiro Que agora eu faço arte E eu vou comer um chocolate E vai com dentro Por isso que agora, parceiro Tu morre na minha frente Não entendi na precipitação Eu sou tipo um vendito Não entendi, eu roubei E entrando dentro disso Tomou parte Eu me batim Na nossa de chocolate Mas tu sabe que agora, parceiro Eu vou assim E por isso que é vim Mas vou hoje, hoje eu prego Você hoje quer ser melhor Que um saiadinho Pra chegar no meu nível Tu tem que elevar o ego